Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente aqui, tá tudo bem, graças a Deus. Nós estamos iniciando mais um vídeo aqui na minha rocinha querida. Gente, nós estamos de saída. Nós estamos ali fazendo compras agora. Na verdade, nós vamos resolver um monte de coisa, né? A família já está aqui no carro. Oi, mozinha. Bom dia. Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui as crianças. Oi, Sofia. E nós temos muita coisa para resolver hoje, né mozinha? É, nós temos que andar depressa, porque tem muita coisa, viu mozinha? Muito. Nós vamos conversando com vocês aí, gente, dentro do carro. Nós já vamos saindo aí. Porque hoje está corrido. Então vamos lá. O mozinha vai abrir a cancela ali para a gente. E vamos lá. Bora, né, turma? Bora, né, turma? Tem que fechar a porta do carro, né, pai? Senão vai... Com a porta aberta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E hoje, gente, o sol está quente, 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 viu? Está começando a formar umas nuvens. Talvez mais tarde tem chuva aí, né? Mas por enquanto... E aí, turma, o que vocês vão comprar lá? É, deixa eu ver. O meu dinheiro que eu trouxe, eu vou comprar algumas coisas que eu quero. Você tem um dinheirinho, Sofia, para comprar? Ó, muito bem. O que é que você vai comprar? Eu não sei, vou pegar lá. Eu também ainda não sei. Pegar lá a gente vê, né? Eu vou montar um presente para a Dora. Presente para a Dora? Ó, legal. Quem vai orar hoje? Dora. Vai, Dora. Vai, Dora. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Senhor, eu quero te agradecer pela noite maravilhosa que o Senhor nos deu. Que a gente dormiu tão firme. O Senhor nos permitiu acordar. Nós dormimos em paz, não ser vivamente. Senhor, o Senhor abençoe a nossa casa que está ficando. Os nossos animais. Os abençoe. Eu quero peço desse carro. Que não venha fazer nada com a gente. O Senhor nos deu justos também. Amém. Então vamos lá, gente. Vou cinto. E seguir viagem. Nossa, tá muito calmo. O Senhor está muito abafado hoje. E eu ainda por cima, sabe o que eu fiz? Eu passei protetor solar no rosto. Beleza. Fui para o quarto. Fui passar creme de pele nas meninas. Taquei creme de pele no rosto, mozinha. Em cima do protetor. Imagina essa almorra que não vai ficar agora. Vai esquentar muito, né? Você tá doido? Eu também acho. Porque quando esquenta assim... Essa máscara aqui é a sua, né? É. Esses bapos estão quase tampando a estrada, mozinha. Ah, tem que ter muito cuidado. Aqui andam uns doidos aí, gente. Tem que ter cuidado nessas coisas. Tem aqui nessa curvinha aqui de casa mesmo. Se não tomar cuidado, você virar de uma vez é perigoso. Ela nem falou com o pessoal o que a gente tem que fazer hoje. Verdade. E o que a gente vai fazer hoje? Bom, gente. Agora, de primeira, a gente vai passar lá na escola de Sofia. Que a Isadora ainda não tá matriculada lá. Eu passei um perrengue, um susto. Ontem, né, mozinha? Porque, gente, a Isadora tá matriculada numa escola lá no centro. E Sofia tava lá na escola primária, né? Aquela escola que fica primeiro período, segundo período e tal. Então, ela saiu pra poder ir pro primeiro ano. Consegui matricular ela certinho. Só que, como a Isadora tava na escola do centro, o dela era preciso transferir. Aí a mulher falou que eu tinha que fazer o cadastro dela primeiro. Pra depois... E vir fazer a matrícula. E aí eu fiquei sabendo que esse cadastro só podia ser feito depois do dia 23. De fevereiro. Imagina, depois do dia 23 de fevereiro, ué, as aulas já vai ter começado, mozinha. Já. Porque as aulas vai começar agora dia 7. A gente tá praticamente no meio, né, das aulas. Não, nem fiz a gente ou não. Mas, Isadora, certo? Sua máscara, sua orelha tá assim, ó. Sim. É, aí eu falei assim, não, ainda não. Aí agora eu tô levando os documentos da Isadora aqui. Vou passar lá na escola. Porque eu quero colocar as duas juntas na mesma escola. Vou passar lá. Vou ver se tem vaga ainda. Se tiver vaga, a gente vai fazer as compras. Na hora que vim, a gente tem que passar lá na antiga escola de Dora. Pegar a declaração. Trazer. E fazer a matrícula dela. É. E fora tudo isso. Agora na parte da manhã. Tudo na parte da manhã. Porque não pode ser resolvido depois de 11 horas. Porque a escola lá fecha é 11 horas, né? É. Então... Sem contar que a gente tem que vir fazer almoço, né? Fazer almoço. É. Isso é meio corrido. Vai. Hoje provavelmente o almoço vai ser um... Como se diz, uma gambiarra? Uma assim. Porque quando é corrido assim, né, gente? Vocês sabem como é que é? É. Tá. Falando uns doidos, ou é isso aí? Aqui vocês tem... Aqui na cidade brasileira, vocês tem que tomar muito cuidado. Vocês não nosem, né? Que nós estamos aqui. Sério. Nós paramos na sombra aqui, gente. Mãozinha, vem ali já. Bora que nós temos que voltar. Ainda tem poucas vagas. Nós temos que voltar. Tem que fazer a matrícula. Nós vamos ter que fazer isso primeiro? Não. Assim, deve terminar a feira. Aí a gente vai fazer a compra. Volta. E já faz. Porque ela falou, anda lá. Que o povo tá fazendo o cadastro, aí vai perder a vaga. Vixe. As coisas ficam muito pra cima da hora, né? Não era. Mas não foi culpa nossa, né? Não é. Foi os cadastros que teve que fazer. Mãozinha, como é que ela tá? Ué. É porque, na verdade, não foi culpa nossa. Porque eu esperei foi o cadastro. Na verdade, ela... Na verdade, a vaga dela tá garantida lá na outra escola. Só que... Como a gente resolveu mudar ela aqui pra perto de casa, junto com a Sofia. Então... Tinha que esperar esse cadastro. Só que aí, quando fui fazer o cadastro, foi... Falou que ela... Eles falaram que ela... Como é que foi? Ela falou? Falou que já tinha feito um cadastro. Só que o cadastro já foi realizado pra outra escola. Então, por isso que tá essa confusão toda. Não sei nem se vocês estão entendendo. Mas tá bom. Enfim, bora lá. Pra gente ver se a gente consegue essa vaga, né? E eles falaram que... Olha, anda logo. Porque o pessoal tá tudo fazendo os cadastros. E já tá garantindo a vaga. Se pegar a vaga lá, Mãozinha. Quando eles fazem o cadastro lá pelo site. Já garante a vaga, entendeu? Simbora, gente. Gente, acabei de ir na antiga escola de Isadora. Consegui, graças a Deus, pegar a declaração. Tá aqui. Ao invés de nós ir pro mercado fazer essa compra. Essa compra vai esperar. Porque ela ainda pode esperar. Nós vamos voltar lá na nova escola. Fazer a matrícula. E assim, quando estiver certinho. A gente volta pra ir pra poder fazer a compra. Aí na hora de fazer a compra, nós damos um jeito de andar mais rápido, né, Mãozinho? É, mas tipo assim. Mais devagar é melhor. Porque a gente tinha que fazer a compra muito rápido. Correndo. Pra poder 11 horas fecha, né? É melhor a gente resolver isso da escola logo. Que tem horário. Aí a compra a gente faz mais devagar, né? É, e pra comer. Comer qualquer coisa a gente para numa lanchonete. A gente compra uma coxinha. A gente compra um tropeiro, se achar por aí. E come. Isso aí não é problema, não. Mas, bora resolver isso aqui que é mais urgência, né, gente? Isso aqui não pode deixar, não. Eu não posso perder essa vaga, não. Dela, não, né? Mãozinho, tem um detalhe, Mãozinho, Mãozinho, Mãozinho. Faltou só um xerox. Onde que tem xerox aqui perto? Aqui pertinho tem, não. Pertinho, acho que tem. Só tá faltando um xerox. Só da minha identidade. Pensei, será que esse aqui não tem? Não. E agora? Vou lá pra trás. Também só tá... É porque, gente, a gente já tinha tirado algum xerox. Aí tá faltando agora só a da minha identidade. Então, isso aqui é fácil. Ainda bem que eu lembrei aqui, né, Mãozinho? Porque se eu tivesse já lá, já ia ser pior. Vamos dar a volta aqui rapidinho. Nós vamos lá. Isso aqui é a ponte de jacaré que o pessoal fala, ó. Olha o centrão de Brasília de Minas aí. O tempo fechou. Olha, acho que é supermercadinho aqui que a seguidora falou, né? Esse ou esse? É esse? Olha, esse aqui, ó. Falou que comprava na infância. Aqui chama supermercado boa sorte. Isso, gente. Tira o xerox. Papelaria, Mãozinho. Aquela papelaria lá embaixo? Tirar o xerox, gente. É logo ali, ó. Palibras. E é só o centrão aqui. Gente, partiu outro lugar pra tirar o xerox. Atravessar a ponte aqui agora, ó. Aqui no Natal tava tão bonito. Ai, que lindo. Que medo. O cara sempre saiu do oceano, né? É. Mas eu acho que você vai trazer aquele aqui no Natal. Quanto é? O xerox? 20. 20. Correr ali e fazer a matrícula porque eu tô atrasada. Muito obrigada. Obrigada a você. Amém, você também. Tem? Ah, pode deixar que eu vou dar uma passadinha aqui. Obrigada. Cheguei. Fecha o vidro. Tá chuvando. Bem que meu... Bem que papai falou que tava com sol aquela hora, só que como eu tava formando as minhas leias, eu vou começar a chover. Começar a chover. Ai, vai chover. Ué, aqui já... O que que tá chovendo, não? Enquanto o mozinho foi lá fazer a compra... Fazer a compra não, gente. Fazer a matrícula. Eu e as meninas vão aqui na pracinha um pouquinho. Começou a chover lá no centro, gente. E aqui, ó. Aqui já... Não tá chovendo lá. O centro pra lá tá chovendo, ó. Como é que tá lá o... E aqui tá um... Um ventinho mais gostoso, gente. É. Aqui é uma igreja católica. O que é esse forno, pai? Porque você faz biscoito quando tem festa aí na igreja. Um forninho aqui, gente, ó. Forno de tambor. E aí, ó. Isso é muito usado. Isso aqui é do nosso lá. Só que esse é um pouquinho diferente. A nossa salsa é assim, ó. É. Graminha. Bem gostoso aqui. Bem fresco, né, Dara? Não tá fresquinho. Fresquinho aqui. Não tem muito sol. Também não tá frio. É. Muito bom aqui. Gente, talvez vocês não estão entendendo bem direito esse vídeo aí, gente. Mas é que hoje nós estamos em correria, igual nós explicamos pra vocês aí. Temos que resolver esse negócio da matrícula de Dora e fazer a nossa compra. Graças a Deus já tá dando tudo certo. Né, Dora? É. O mozinho só vai ali fazer a matrícula, nós vamos fazer a compra e pronto. É isso aí. Nós já chegamos aqui no supermercado, gente. Vamos começar a pegar as coisas aqui. Nós estamos na parte aqui de arroz, feijão. O mozinho já tá pegando algumas coisinhas aqui. O feijão tá de R$7,69, gente. R$7,69 o feijão. Mas é um feijão bom, limpinho, ó. É. Óleo, mozinho. Pegar o óleo. O óleo tá de R$9. Não sei quantos óleos. Três óleos. Gente, nós já pegamos aqui um bucat de coisa. Nós nem tá gravando muito porque aqui tem música, né? Então pode dar direitos autorais. Mas aí, ó. A gente já pegou sal, trigo. Como foi? Já pegamos óleo também, ó. Açúcar, arroz. Mozinho pegou fécula aqui, ó. Sardinha. Sardinha? Ah, não. Não gosto de pegar sardinha, não. Ah, a gente precisa de um vinagre. Eu não tinha colocado na lista. Vinagre de álcool, de álcool, de álcool. Aqui. Um vinagre de álcool. Um risco? Ah, não. Não tinha escrevido. Esse corredor aqui, gente. Você não pode tá nele. Olha lá o problema aí, ó. Cheio de trem bom. Esse corredor aqui. Vai pular com você, viu? Cheio de trem bom, gente. Acho que nós vamos pular ele. Não tem nada pra nós pegar aqui. Quer ver? Deve tá baratinho, ó. R$28,00 um ovo de Páscoa. Pô, mas quando vai ser a Páscoa? É em abril? Pertinho do meu aniversário. Chega pra trazer. Ah, mas já? Esse aqui é o meu. Provavelmente esses preços vai mudar, né? R$47,00 esse ganho não. Aqui, ó. Ó, deixa eu encomendar aqui pra você, ó. Dia 14 de abril é meu aniversário. Você pode já vir aqui, pegar um bitelo desse aqui, ó. Eu já vou até deixar escolher pra você, tá? Você pode levar esse aqui, ó. Chocolate ao leite? Não, eu quero um meia-marco, se eu tiver, tá? Chocolate aqui. Chocolate também. Ah, vocês... Esses pretos aqui, o que é que é? Você escolhe um meia-marco, tá bom? É, eu vou comendo e olhando qualquer... Ué. Você já leva um pequeno. Aham. Pra Dora, você pode levar um pequenininho, viu? Eu quero essas pequenininhas. É um pequenininho, mas o tamanho é... O quê? 6,50. Gente, essa aqui é meu primeiro. Eu posso levar um pequenininho. Meu aniversário tá chegando. Ah, é, o seu vai ser primeiro que eu dela, né, Dora? Vai, tá. Então ela vai ser dia 21 de... Março. De março, cadê o leite? 3,00, então. Tem que pegar o leite ali, ó. É, ganha. 6,00. Tem que ver o preço ali, né? Nós estamos falando pouco, gente. Estamos gravando pouco por causa da música ali, né? Então esse vídeo vai ficar meio picado, porque... Por causa disso. Vou pegar o café aqui agora, gente. O café que a gente usa mais é esse Dona Iris. Vamos ver como que tá o preço dele aqui. Papai, e aqui choveu, mas tá muito calor, né? Muito calor. E lá pra cima não choveu, gente. A gente pega de um pacote menor, só que aqui não tem o menor, né? Amorzinho. Amorzinho, não tem do menor. Nós leva do grande mesmo? Não, eu levo de 250. Esse é 500. Gente, agora a gente vai pegar aqui os detergentes, produtos de limpeza. Coloca lá, Sofia. Eu preciso de 4. Então, olha. Parece que é a rucosa? Eu não quero nem saber. Olha. Aí. Sabão líquido. Só tem desse. O Tiksa. Vou pegar do Rosinha. O Rosinha aqui que é mais cheirosinho. R$18,99, Tiksa. E o azul é R$17,59. Não sei lá por quê, né? Vou pegar desse aqui que é mais cheiro. Pega aqui, amorzinho, pra mim. E o amaciante não tem do que eu gosto. Então, irmãozinho. Cheira esse aqui pra ver. Cheirei. Não. Você esqueceu? É um azul escuro. O mesmo preço. Não é o mesmo cheiro, não. Bora agora, gente. Acabamos de fazer nossas compras. O carrinho tá assim, lotado. Graças a Deus. E vambora. Pagar agora. Pagar agora. Pagar agora. Gente, acabamos de fazer a nossa compra Aí agora, como já tá tarde Agora são Meio dia e 18 Não sei se vocês estão conseguindo ver Aí, gente, a gente vai parar ali Num restaurante Vamos ver se ainda tem comida Pra gente poder almoçar Hoje a gente vai almoçar fora Já tem muito tempo que a gente não almoça Assim, num lugarzinho fora, né Acabei de tirar o cinto aqui Sofia lavou a mão Por isso que ela tá chupando essas balinhas ali Lavei a mãozinha dela tudo Dora também E tá calor, gente Choveu aquela hora Agora não, Sofia Choveu aquela hora, mas o sol continua quente Choveu, mozinha, você tá muito suado Olha aqui Chega até cheio de bolinha, né No bigode Bora, galera Bora ver se tem comida lá pra nós Porque eu vou falar com você, viu Tô com muita fome Vamos pro seu celular, mozinha Gente, é a escola de Isadora Por enquanto, sem sucesso Vocês acreditam? Acabei de ligar lá na escola de Isadora E a minha filha falou que por enquanto Ainda não conseguiu fazer o cadastro dela lá Bora Ah, e aqui podia ter aquela ponte, né Uma ponte aqui assim, ó Pra da gente atravessar É Dá a mãozinha, ouviu? Tem que dar a volta Olha, devia ter uma ponte aqui, ó Pra gente passar Tá vendo? Aí só atravessava Acabamos de almoçar, gente Mas não foi lá naquele restaurante Que a gente tava aí naquela hora É... Nós chegou lá Nós nem vimos comida nos... Vai chegar naquelas prateleiras assim, né Nos balcãos lá E aí parece que não tinha ninguém atender Não sei como é que é Nós pegou e saiu Aí a gente veio em outro lugar Mas eu não sei se nós é que tá sem sorte Sorte não, né Porque não tem, não Mas... Aqui, gente Na nossa cidade É péssimo de restaurante, viu Péssimo, péssimo, péssimo Tá difícil A gente vai montar um restaurante Bom, pelo menos A nossa experiência é de hoje, né, mozinho É Porque, gente Eu comi uma comida ali Eu vou falar pra vocês, sabe Eu não gosto de ficar falando, não Porque, né Mas Tava meia Um corujá daquela comida, não tava Ah, gente Parece que é uma coisa O dia que você fala assim Hoje eu vou comer fora Você tem que escolher bem o lugar que você vai comer Porque Senão você passa raiva É A gente comeu mesmo Porque nós tava com muita fome E Comeu ainda meio por cima Largando as metades Sério mesmo Oi Oi Não falou nada não Aí é isso, gente Agora a gente tá voltando pra casa É Eu comprei um prato pra mim Dividi com as meninas E mozinho comeu E o restinho dividiu com as meninas também Porque, assim Igual eu tô falando com vocês Não compensava nem nós pegar muita comida não Porque eu ia largar lá Largou mais da metade Sério mesmo, gente É mais um desabafo aqui com vocês Porque hoje eu acho que o dia Amanhã Nossa Foi um pouco tensa, né? Correria Foi bem tensa Mas Tá bom, né? Graças a Deus As coisas estão andando A gente conseguiu fazer Nossa compra do mês Tá aqui Chegar lá em casa A gente vai organizar tudo Mas Antes de organizar lá Eu vou ter que editar esse vídeo aqui E liberar pra vocês Que vai sair hoje ainda Vai sair em tempo real Tá bom? E eu já vou finalizar por aqui Meu amorzinho Porque Agora vai ser próximo vídeo E eu quero agradecer vocês Por ter assistido até aqui E espera aí Que vocês tenham entendido Esse vlog E como é que foi Porque foi uma correria Foi uma confusão Foi um vlog da confusão É Foi um trem doido aí Mas tá bom, né? E aí, gente A escola desadora A mulher falou pra mim Esperar agora Até ela tentar lá Fazer o cadastro Se não conseguir Eu vou ter que levar A Isadora pra outra escola Até sair Pra conseguir fazer a matrícula Nessa escola nova Mas vai dar certo, né? Se Deus quiser Então É isso aí, gente Beijo Fiquem todos na paz E até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau 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 Tchau